O Pilates Kids tem como objetivo trabalhar consciência corporal e a melhora da postura, já que hoje em dia as crianças ficam muito tempo sentadas em frente à TV, computador, jogando videogame e além da mochila da escola ser muito pesada. Também ajuda a controlar a ansiedade e agitação. Durante as aulas, trabalhamos muito com concentração para conseguir executar movimentos certos. A diferença entre o Pilates Kids e o Pilates para adultos são aulas mais lúdicas e sem sobrecargas de peso. Legenda Adriana Zanotto